Hoje é 27 de março de 2018, estou aqui no Espaço Cultural Belchior, em Fortaleza, na Praia de Iracema, e vim apreciar a exposição, multiplicidade, de três mulheres, Cida Fonseca, três artistas, Fátima Gomes e Milena Fernandes. Essa exposição foi aberta no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, vai até o dia 6 de abril, Mulheres em Arte e Vida. Aqui é a sala que tem essa exposição, eu vou passar aqui rapidamente, primeiro pelas gravuras da Fátima Gomes. São 5 gravuras, todas de 2017, gravura monocromática essa daqui, gravura essa policromática 2017, e essa outra gravura policromática 2017. Aqui são as telas de décimo de Índia. Essa eu achei maravilhosa. Assumo de 2018, Acrônica Sobre Madeira e Cida Fonseca. Essa é um quadro, telas de décimo de Índia, que é uma releitura do autorretrato de Tarsino Gamaral, Acrônica Sobre Madeira e Cida Fonseca. Essa hoje eu vou voando no azul, também em cima, Cida Fonseca. E esta eu vejo que falho e logo existo, Cida Fonseca. E aqui nós temos o desenho digitado de Milena Fernandes. São seis páginas que devem ser digitado. Essas três artes estão de parabéns. Até também! E aí 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 Obrigado.